Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Irmão, oitavas de final aí da Libertadores, jogo da volta, Bolívar vs Flamengo O Flamengo tá com a vantagem aí de dois gols, uma vantagem boa Mas o jogo é lá no alto do morro, lá na altitude, então é perigoso Cara, o Flamengo tá dilacerado também, sem sete jogadores aí titulares Mas cara, o Flamenguista, irmão, o Flamenguista sempre acredita E eu acredito que o Flamengo sai daí classificado e com a vitória ainda Dois a um, Mendon Não, não, não sai não, eles vão fazer 3x0 pra sair direto Eles não vão aguentar, gente, porque toda vez que o jogador do Flamengo joga lá Na altitude, o que que acontece? Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer E pra você que gosta de fazer aquela fezinha em jogos de futebol A 1xbet é referência mundial Só na 1xbet vocês encontram aí as melhores odds do mercado esportivo Lembrando que o brasileiro tá a todo vapor Tem Copa do Brasil, tem Libertadores Está começando também agora os campeonatos europeus Premier League, La Liga Enfim, tem uma variedade lá de campeonatos pra você fazer aquela fezinha O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo Vai lá, faça seu cadastro com o nosso cupom Casal Rival Porque dessa forma, no seu primeiro depósito Você ganha 100% de bônus Em cima do valor que você depositar Pra você que gosta do nosso canal Que curte nosso conteúdo Só o fato de fazer o seu cadastro aqui na 1xbet Você já vai estar nos ajudando de alguma forma, tá bom? É isso aí E vambora, amigão Vambora, amigão Vai para o meu lugar Vamos, Gerson Vamos, Gerson Vai embora, Gerson Vai sair não Ah, pelo amor de Deus Vai sair não Vai embora, vai embora, Gerson Vai dentro dele Vai dentro dele Vai dentro dele Vai dentro dele Tá no gol da mão Caraca, maluco É isso aí, fico amigo Tem que assustar eles Tem que assustar eles, irmão Tem que assustar os caras, entendeu? Tá muito ilustrado Putz, grilo Caralho, velho Todo mundo na área Ninguém marcando ali, ó Lá fora Vai chutar dentro da área, cara Ah, vai escorregar ali Vai, vai de volta Vai de volta Vai de volta Que isso? Caraca, maluco Porra, assim vai ser difícil, hein Ele deu a oportunidade ali de novo, cara Porra, vai escorregar logo na hora errada ali, ó Não é ortiz, cara Acontece, mas não pode acontecer Não sei não, porra Caralho, aí, então, Lucas Tá dormindo, porra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Porra, aí, então, Lucas Tá dormindo, cara Que isso, cara Não é possível, irmão Cara, terceira vez Que vocês perdem a oportunidade Muito fazer gol Não, cara Ele rouba a bola do cara E quem vai caminhando, cara É, o terceiro gol aí Olha, roubou a bola Já dá-lhe um pico Essa porra pra frente, porra Caralho, quase tomou um gol bobo, cara Calma, calma Vocês ainda vão chorar no final Vocês vão chorar Vai, bolão Vamos, Gerson Vai, Gerson Puta que pariu, Gerson Por que tu não chutou essa bola logo, cara? Não é possível, mano Ah, não acredito nisso, cara Pênalti o quê? Não acredito nisso, cara Ele demorou um ano pra chutar essa bola no gol, cara O que é isso, cara? Não é possível, cara Não é possível, mano Toma, agora ele toma Caraca, maluco Meu dedo aqui, eu mexendo no meu... Ha, ha Tá nervoso, filho Imagina que vocês tomarem dois, três Bora, 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 bora Ah, não Ai, faz o gol O que é isso, cara? Porra, sorte que ele tem pedido ali, ó Mas essas bolas aí, cara Na moral Toda bola que vai na área do Flamengo, irmão É perigo constante Ninguém consegue tirar, mano É uma sorte que tava todo mundo impedido E outra coisa, hein Esse juiz aí tá foda, hein Juiz caseiro, cara Dois lances ali que era pra tecido pra cartão amarelo com o Bolívar Os caras pararam o contra-ataque do Flamengo Ele não deu amarelo Uma falta que o De La Cruz fez Ele deu amarelo Isso que é foda Você vai acabar tomando amarelo, cara É bora, bora, bora Não vai, bolão Vamos, Carlin Vai, Carlin Vai, vai Faz Ah, meu Deus do céu, De La Cruz Caraca, cara É chance clara que o Flamengo tá perdendo De La Cruz se enrolou ali com as próprias pernas pra poder colocar essa bola dentro do gol, cara Mas aí, se ele faz, ia dar impedido, né Eu acho que tava impedido Eu acho Mas, caraca, não pode perder essa chance, cara Não pode perder nada Tem chances muito claras O Bolívar, claro, tá com mais posse de bola Tá com mais volume de jogo Mas o Flamengo já teve três chances claras ali que não pode perder, cara Não pode perder, mano Show do intervalo Casal rival react A diversão das reações Mas vamos aí, Estão Lucas Vamos embora Isso aí, Estão Lucas Isso Tá no gol Ai, caramba, cara Eu não acredito nisso, cara Eu acredito Caraca, vocês vão acabar me matando no coração, cara Não é possível, cara Já é a quarta vez que o Flamengo sai na cara do gol e não faz o merda do gol, cara Que isso, cara É, mano, tá na hora de botar o Bruno Henrique já, hein Porque os caras vão sair e o Bruno Henrique é veloz, cara Os caras vão vir com tudo pra cima Tem que botar o Bruno Henrique, tirar o caminho É, pô, porque agora eles não tem mais nada a perder, entendeu Eles precisam fazer dois gols de qualquer jeito Vai, 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 toca na área Ah, não pode tomar esse drible aí Não acredito nisso Que isso Caraca Continua, pressiona Pressiona Cara, o cara driblou dois ali, mano Deixou os dois pra trás Os dois passaram ali igual um Um corredor, cara, de maratona Não é possível, cara Olha aí, ó Vai Olha aí, tô falando, cara Agora fodeu, filho 11 minutos 11 minutos de segundo tempo O Flamengo não faz gol Aí, pô, bola alçada na área Já sabe como é que é, né Todo gol que o Flamengo toma é de cabeça Todo gol que o Flamengo toma é de cabeça Falando Ia ser injusto Bolívar jogou muito bem no primeiro tempo aí também Entendeu Depois Ninguém, cara Ninguém marcando o gol sabe Ninguém Perder Eu creio que eles ainda vão conseguir fazer mais dois aí E já ser classificado logo Eliminar logo o Flamengo Cara, o Flamengo teve quatro chances Claras de gol Saindo na cara do boleiro Os caras não tiveram calma pra finalizar certo Tem que continuar desse jeito aí, Bolívar Indo pra cima Que ainda dá tempo Ainda tem muito tempo pra vocês fazerem gol e ganharem Olha, o Tite tá demorando pra colocar o Bruno Henrique aí, cara O Tite tá demorando, cara Olha, o Carlinho não tá aguentando mais correr, ó Carlinho não tá aguentando mais correr, ó Ele desistiu da jogada ali, ó Ele tá esperando o que pra mudar, cara? Ele tá esperando o que pra botar o Bruno Henrique aí, cara? O Carlinho não tá mais conseguindo fazer pressão lá em cima, pô Tá na hora de mudar já, cara Ele tem que mudar, pô Ele tem que mexer no time Ah, tem que deixar ele recitar Bora, 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 meu filho É hora de ir pra cima Vai pra cima, vai Que isso? Caralho, o Rossi salvou agora, filho Meu filho do céu Os últimos 10 minutos vão embora Tem que pressionar Não, mano, agora vai ser um Deus a fuda Não tem mais jeito, filho E as mexidas aí que o Tite fez também O time todo recuado Pô, a gente tá jogando com 4 zagueiros E 3 volantes, irmão Aí é foda Aí vambora, Bruno Henrique Tu vai ganhar ele Isso, isso, Bruno Henrique Vermelho Vermelho, hein Tem que dar vermelho pra ele É vermelho É vermelho Isso aí, pô Pô, eu tô falando, cara Bruno Henrique tá descansado Alguém leva o Leonardo para ser comentarista, gente Porque o pessoal não sabe Ele tá, pô É o último homem É o último homem Ele tem como não dar vermelho Tudo ele sabe Meu Deus E esse cara aí, ó Esse cara aí já era pra ter sido expulso há muito tempo Esse Anderson aí Porque ele fez uma falta no Dela Cruz No primeiro tempo Pra cartão amarelo E ele tomou cartão amarelo agora No segundo tempo, pô Pô, tá maluco Pô, se o juiz não tá vermelho agora Eu ia lá na Bolívia Vai dar porrada Esse juiz aí Pô É, rapaziada Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal Cara Mais uma classificação do Flamengo aí, ó Aos trancos e barrancos, irmão Eu só quero deixar um adendo aqui Tô feliz pelo Flamengo ter se classificado Mas triste por uma coisa, irmão Porra, pra você Que é flamenguista Há mais de 25 anos Como eu Você deve tá meio puto também Por que que acontece? Cara, nós pegamos aí Os piores times da história do Flamengo De 2002 até 2007 O Flamengo só brigava pra não cair Porra, 2013, 2014 A mesma coisa Times horríveis E hoje em dia A gente vê o Flamengo, cara Um time maço O Tite O Tite, cara Porra, ele é muito retranqueiro, mano Ele é muito retranqueiro Ele terminou o jogo aí Com quatro zagueiros E três volantes, entendeu? Esse não é Esse não é o DNA do Flamengo Quem é flamenguista Há mais tempo Acompanha o Flamengo, irmão Sabe do que que eu tô falando Tá bom Ganhou no sufoco Ele tá em Bolsonaro Não quer falar demais O que vale O que vale É a classificação Até porque, irmão Libertadores Se ganha Não se joga Então o que tá valendo É a classificação Enfim Pra vocês que ficaram conosco Até aqui Pra vocês que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like aí Se ainda não for inscrito Inscrevam-se aí no nosso canal E dá essa moralzinha pra gente Tá bom Nunca se esqueça Também Que é masculino Begão sempre